É o TCP Tranquilidade, man TCP tá baqueando Uma guerra entre traficados Tiroteio parou mais uma vez O bairro do Campinho na zona norte do Rio É o TCP, mané É inevitável Esse, esse, esse Esse é o teu espeto, tem medo É o bravo, essa porra, e agora? Fala alguma coisa aí, oh viado Manda o documento de vocês, porra O inevitável Pra gente é possível E pra eles Isso era impossível Mas foi possível com a sabedoria De um cara Muito frio e calculista Teve uma reunião Teve um desenrolado Vamos dominar tudo, deixa tudo Lacrado, equipe e coelhão Bandido Salomão Geral tá vendo É terror desses músicos Tá rolando notícia Passou até na TV Que eles pagou pra VTCP Eliminou o CP Esse, 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 esse Esse é o teu espeto, tem medo Isso virou comentário Pro e abelha é melhor É melhor ficar neném Tranquilidade O que é o teu espeto, tem medo O que é o seu grabão? Pra esses alemão? Tudo paspalhão Bandido fanfarrão Vem bota a cara Papo do coelhão Vem trocar tiro Não chama a polícia O inevitável pra gente O inevitável pra gente é possível E pra eles isso é impossível O inevitável pra gente é possível E pra eles isso é impossível Campim, fubá Tudo TCP, tudo lacrado Se ligou? Se liga aí Esse, 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 esse é o dois Pego, tem medo Oputar ele lá Se ele não se arrepende O Campim tá tudo três Adoramos o presente Oputar ele lá Se ele não se arrepende O Campim tá tudo três Adoramos o presente 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri